Olá meus queridos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para analisar a energia da semana, do dia 4 ao dia 10 de agosto. Vamos saber quais serão as movimentações astrológicas e além das movimentações astrológicas, também nós vamos tirar uma caixinha com o baralho cigano para também complementar essa energia, esse direcionamento para a sua semana. E mais, não saia aí, fica até o finalzinho, porque no final você vai mentalizar uma pergunta, vai fazer aí uma mentalização de uma pergunta só para essa semana, se a resposta é positiva ou não e eu vou te responder com o tarot, tá certo? Então fica aí, me acompanha até o final, deixa aquele super like aí para a gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas e me segue para você estar atento aí e receber diariamente os nossos conteúdos, as nossas previsões. Bom, vamos lá, vamos começar pelo dia 4. A energia da semana, a semana astrologicamente começa com uma energia bem vibrante e renovadora, graças à lua nova em leão. Esse é um excelente momento para você iniciar novos projetos, para você se abrir para novas possibilidades. A energia do signo de leão, nesse dia, traz muita confiança, coragem e um senso de propósito renovado para você. Aproveita o domingo para você se conectar com as suas paixões e expressar sua criatividade. Ainda no dia 4, no domingo, Vênus entra em virgem, trazendo aí um toque de praticidade e também de discernimento para os nossos relacionamentos e questões financeiras. Essa semana ela inicia sendo ótima para você analisar alguns detalhes, organizar sua vida amorosa e melhorar sua comunicação com as pessoas queridas. E sem dúvidas, é um ótimo momento para você demonstrar o seu amor, seu carinho através de ações concretas e atenção aos pequenos detalhes. Na segunda, no dia 5, Mercúrio fica retrógrado em virgem, isso mesmo. E esse trânsito, ele pode trazer desafios na comunicação de projetos e compromissos. É um bom momento também para você reavaliar e até mesmo corrigir alguns erros do passado. Além também de resolver algumas pendências. A paciência e a atenção aos mínimos detalhes serão essenciais para você. Já no dia 7, o Sol estará em harmonia com Júpiter e promete um dia de oportunidades e principalmente de expansão. Essa combinação, ela traz muito otimismo e uma sensação de crescimento pessoal. É um ótimo momento para você buscar conhecimento, expandir seus horizontes e aproveitar as chances que surgirem. Confiança e fé serão as suas maiores aliadas nesse dia. E no dia 8, isso mesmo, dia 8, nós teremos o portal mais poderoso do ano. Vou deixar aqui um cardzinho aqui para você com um vídeo, onde eu te explico um pouco mais por que esse portal é tão poderoso e o que você pode fazer para aproveitar mais ainda a energia desse dia. Teremos também nesse dia a conjunção entre Vênus e Mercúrio, em Virgem, que vai estar favorecendo o entendimento e a harmonia nas comunicações amorosas e financeiras. As conversas nesses dias serão mais afetuosas e bem práticas, promovendo assim um equilíbrio entre o coração e a mente. Use esse período para esclarecer mal entendidos e fortalecer os seus vínculos afetivos. Uma afirmação positiva para você começar a semana é Estou aberto às novas oportunidades com confiança e clareza. Escreve aí nos comentários e nós vamos conhecer agora uma carta da semana através do Baralho Cigano, onde essa carta vai trazer uma energia. E além da carta do Baralho Cigano, nós vamos responder uma pergunta que você tenha através do Tarot. Já mentaliza essa pergunta. Escolhe uma das três cartas, carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. E vamos também tirar uma carta através do Baralho Cigano. Tiramos então uma carta, a carta do Homem, a carta do Cigano. Essa carta para essa semana fala de pés no chão, decisões assertivas, compromisso e principalmente escolhas mais assertivas com base na sua intuição essa semana. Se você está solteiro, esteja aberto aí para a chegada de um novo amor, porque possivelmente nessa semana pode haver sim a chegada de uma pessoa sim na tua vida. E essa carta ela pede principalmente equilíbrio, concentração e foco também. Vejo que pode ser uma semana maravilhosa para você dedicar a seu trabalho, aos seus negócios e acima de tudo fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva. Só depende de você. Mantenha-se os pés no chão e tenha decisões com base nas suas experiências de vida, em tudo aquilo que você já viveu. E não haja pela emoção, haja pela razão. Vamos lá então? Você que escolheu a carta de número 1, vamos saber. Mentalizou a pergunta? Você mentalizou, respirou fundo? Então vamos lá, vamos saber qual é a resposta da tua pergunta. Quem sai é a carta do mundo. Essa carta, a carta do mundo, ela fala que sim, tá? Que essa sua pergunta, isso que você deseja saber para essa semana vai dar certo sim. É a carta do sucesso, do êxito, dos acontecimentos, das viagens, das mudanças. Essa carta ela é muito positiva e ela diz também que vai dar certo. Se você está pensando em viajar, se você está pensando em fazer uma mudança, mudança de emprego, mudança de oportunidades, buscar novas oportunidades, sim. Essa carta responde que sim. Carta de número 2, a do centro. A carta que sai é o valete de copas. Essa carta ela responde com sim, tá? Ela fala que tem muitas chances das coisas darem certo, dessa sua pergunta, disso que você mentalizou dar certo sim, de uma forma bem intensa, tá? Exige de você também mais doação, você fazer mais, para que isso aconteça o mais rápido possível, tá bom? E ela abençoa, é uma carta que abençoa sim, você conseguir realizar sonhos, você conseguir realizar desejos, manifestar alguma coisa, às vezes até mesmo no campo amoroso também pode ser, tá certo? Mas a resposta dessa carta é sim. E a carta de número 3, você que escolheu então a carta de número 3 é cavaleiro de copas. Também respondendo que sim, todos que fizeram a pergunta, mentalizaram então, as suas respostas foram sim. E inclusive essa terceira carta, assim como a segunda, né? Muitas vezes pode ser uma pergunta relacionada ao campo amoroso, sentimental, ou até mesmo a necessidade de você dar, dar-se, doar-se mais, para que esse seu desejo, para que a sua pergunta, para que a sua resposta chegue, tá? Deve haver mais entrega essa semana de si, para que as coisas possam fluir e dar certo. E aí, gostou? Deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, afirma aí nos comentários, estou aberto às novas oportunidades com confiança e clareza. Essa é a nossa afirmação dessa semana. Desejo uma ótima semana para você, tudo de bom, gratidão e até mais. Tchau, tchau.